A cobra abriu a boca fazendo soninho, caraca, que registro sinistro, bora ver isso aqui de novo, ó Que que é isso, cara, abrindo a boquinha, a gente não tá falando de qualquer cobra, cara A gente tá falando de uma Micrurus e Biboboca, ou uma coral verdadeira, caraca, de novo Ah, esse tá fofinho, vamos ver com câmera lenta, então Ah, é muito fofinho, que que é isso, gente, por que que ela tá fazendo isso? Ajeitando a boquinha, olha lá, que fofinho, abre pouquinho a boquinha, mas suficiente pra te matar, tá? Olha lá, de novo, cara, ah, não acredito, esse registro é incrível Não, vamos continuar vendo, porque tá muito lindo isso aí Isso foi uma soltura, tá? Ele soltou, ela parece que tá super tranquileba Opa, tem uma folhinha molhada ali, ó, repara Olha o que que ela vai fazer, vai beber aguinha, ah, tadinha, gente Agora deu vontade de pegar ela e botar no colhinho Na folha Bora ver em câmera lenta, bora ver em câmera lenta Olha lá, tá bebendo água, gente, na folhinha Ah, não, tô com pena dela, tô com dó Eu tô com muita dó Linda Olha esse registro Feito por Juracy Marcos Suassona Não, incrível Incrível E mais uma ajeitadinha na boquinha Ah, vai dizer que você também não ficou com vontade de botar ela no colhinho e fazer um carinho pra ela mimi Ela tá com soninho, ela queria nanar, não é não? Tá bocejando ali Tu não gostaria de fazer isso não? Fala a verdade, fala a verdade Ah, tadinha da cobrinha, mimi, mimi aqui, mimi, mimi E aí tu morreu Foi pra cidade do pé junto Pois é, a gente não tá falando de qualquer cobrinha não A gente tá falando da Micrurus ibiboboca Ou seja, uma espécie de coral verdadeira Calma que eu já vou falar da boca desse animal Eu tenho um registro aqui dela comendo uma anfisbenia Que, cara, ficou maneiro pra caraca E eu vou falar da boca, porque não abre muito, tá? E desse soninho aí, desse soninho Mas antes de eu mostrar o vídeo dela comendo uma anfisbenia Nós vamos perguntar aqui pra quem filmou, né? O Jurossi Suassuna Caraca, será que ele é parente do Oriano Suassuna? Pois é, conta pra gente como é que você registrou esse animal Porque foi um registro incrível Ela abrindo a boca o tempo inteiro Conta pra nós, meu amigo Fala, biólogo Henrique, satisfação Então, cara, fiz esse registro hoje aí, super bacana aí Dessa coral verdadeira, né? A Micrurus ibiboboca E os caras estavam fazendo uma cerca aqui na universidade E fizeram, viram um animal, né? E vieram me chamar aqui no laboratório Só tem uma cobra coral ali Que aí fazia o resgate dela Aí fui lá, levei uma caixa E quando cheguei lá Ela tava paradinha ao lado do meio fio E aí só que quando eu fui pegar ela pra colocar na caixa Ela entrou em um buraco que tinha lá no chão E aí eu de caramba, perdi o animal Aí voltei pro laboratório E meia hora depois os caras vieram me chamar novamente Ó, ela saiu E aí eu fui, né? Quando cheguei ela tinha novamente se escondido E aí uma terceira vez eles vieram me chamar Aí eles ficaram segurando pra ela não entrar lá novamente no esconderijo dela E aí eu levei a caixa e consegui pegar, né? E daí levei ela lá pra mata pra fazer a soltura dela Então fui lá, ela tava lá Os caras seguraram ela Coloquei na caixa e fui soltar na mata aqui Aí quando soltei lá na mata Ela super tranquila Ficou lá abrindo, oucejando lá Aí eu digo Eu vou esperar mais um pouquinho aqui Até ela entrar totalmente na mata, né? E aí comecei a filmar E aí foi quando eu registrei essa cena dela aí Bem legal Dela bebendo água Ela viu uma folhinha lá Tinha um pouco de água E aí ela foi Bebeu essa água, né? Só que tinha pouca água, né? Eu imagino que se tivesse mais Ela tinha passado mais tempo ali bebendo água E aí logo depois ela entrou na mata E eu fiquei feliz demais aí com o registro Cara, legal demais, né não? Quando você tiver um registro maneirão aí Manda pro biólogo Henrique Que tu vai sair aqui no canal também, cara Então olha só Vamos falar um pouquinho dessa cobra Bom, ela é uma micrus verdadeira Uma coral verdadeira Altamente letal Ela possui Vamos falar da toxina um pouquinho Porque, assim Essa cobra aí tem mais ou menos Ela chega a 66 centímetros 70 centímetros Mas tem registros de algumas com mais de 1 metro e 30 Geralmente fêmeas, tá bom? As fêmeas costumam ser maiores que os machos E ó, tem um detalhe Essa cobra tem umas peculiaridades aí Porque ela gosta de se alimentar de lagartos E outras serpentes Mas é comum o registro aí Quer dizer, não é tão comum Mas de vez em quando aparece Canibalismo pra ela, tá bom? É, pois é Encontrou outra Foi lá Pegou Matou E comeu E não para por aí não Essa cobra possui uma neurotoxina Assim como as corais possuem neurotoxina Em geral Dando o problema o quê? Na sua ligação Do sistema nervoso com o sistema muscular E não para por aí não, né? Porque você precisa de respirar E cérebro, sem oxigenação Vira pater Não dá jeito, né? Você precisa de oxigênio E aí você vai ter problema no diafragma E vai ter problema na respiração Não tem oxigenação Só que essa cobra tem peculiaridade Ela possui ali Também relatada no Clinical Toxinology Versus Miotoxinas Ou seja, toxinas que vão agir diretamente no seu sistema muscular É, é uma coisa um pouco diferentona, né? Mas tá lá no Clinical Toxinology Versus É uma serpente relativamente perigosa Quer dizer, muito perigosa E o fato dela estar abrindo a boquinha ali Que foi muito legal, né? Um registro único Inigualável Eu nunca vi isso acontecer Alguém soltou a cobra e de repente do nada Ela começa a abrir a boca Como se estivesse bocejando E aí que tá o problema pra gente Pra nós herpetólogos Porque vira e mexe Aparece uma imagem De uma cobra bocejando Mas na verdade o que tá acontecendo ali É que ela tá realocando a mandíbula A mandíbula das serpentes Ela não é Assim, não é Fusionada igual a nossa, sabe? Aqui é aberto Porque aqui nela é aberto Então Como é solto Isso aqui desloca Independentemente E aí ela precisa de vez em quando Fazer esse bocejo Para Ajeitar a mandíbula Entende? E aí fica com essa carinha bonitinha Bom Na verdade eu nem sei Se ela boceja de verdade Porque como é que a gente vai saber? A gente só sabe que ela ajeita a mandíbula Né não? Só que não para por aí Porque tem mais coisas Pra gente falar dela As corais De uma maneira geral Possuem uma boca Muito pequenininha A boca da coral Não abre muito Sabe? Igual uma geraraca Igual uma serpente solenógrafa Que tem um dentão móvel Que abre o bocão E dá a picada verdadeira Pois é As cobras corais São cobras Que são Ofiófagas Ou seja Se alimentam de outras cobras E também de organismos Que são assim Fusiformes Parecidos com cobras E aí O que acontece É que a boca desse animal Não é uma boca Que abre muitão Sabe? Ela tem Tudo bem A mandíbula é solta aqui Mas a boca não abre muito E Tá aí Um registro interessantíssimo De uma Micrus e Biboboca também Se alimentando Predando Uma anfisbiana Olha que legal Cara Uma Micrus e Biboboca Predando uma anfisbiana E aí dá pra você ver Direitinho Esse lance Da boca Que não abre muito Tá vendo? Não abre muito E aí cara É que tá o lance Dos acidentes Com cobras corais Que é muito importante Ressaltar aqui De vez em quando A gente até brinca Que o cara Que é mordido Por uma cobra coral É a mesma coisa Que cair de costa E furar os olhos Porque realmente Levando em consideração Que esse animal É fossorial Ou seja Gosta de ficar Embaixo do foliço Levando em consideração Que é um animal Dócio E levando em consideração Que a boquinha Desse animal Não abre muito Significa que ela precisa E que ela não dá O bote verdadeiro Ou seja Não é igual Uma geraraca Que simplesmente Vai lá Pá Dá o bote Pica Injeta a pessoa Não Ela morde Então ela precisa De procurar Um lugar pra morder Levando tudo isso Em consideração A gente vai ver Que acidente com cobra coral Quase que não existe Quase inexistente Todas as vezes Que a gente tem Acidente com cobra coral Que eu vi Foi a pessoa Indo lá pegar a cobra E aí Deu o problema todo Como aquele rapaz Lá na Bahia Em Caetité Lá onde ele foi Pegar a cobra coral Esse vídeo tem Milhões de visualizações Tá aqui Vai ficar no final Desse vídeo aqui Foi uma pena Ele morreu E foi muito triste Né O que aconteceu Mas porque ele foi Pegar a cobra Claro Eu não vou negar Que acidente pode acontecer Mas geralmente É alguém que vai pegar O animal E aí acaba tomando Uma mordida Porque ele é muito dócil Tem aquela boquinha Pequenininha Ah Henrique Como é que eu poderia Ter um acidente Com ela na mata Sei lá As vezes você é um cara Daqueles Que gosta de comer Pastel de ricota E se acha Super espiritualizado E gosta de Pisar Na mata Para absorver Para absorver a energia Caraca Como se existisse isso E aí Você vai lá Andar descalço Né Depois de ter usado Algumas paradas Esquisitas E aí Lá no meio da mata Você acaba o que? Descalço Pisando em cima dela Aí sim Ela vai procurar Um local Para te morder Porque você está Esmagando ela Ou então No clássico Que as pessoas Muitas das vezes Vão para a mata E não olham Aonde vão Sentar Antes de você Se estabelecer Em qualquer local Você tem que olhar Muito bem Como é que está a situação Então as vezes A pessoa senta E faz o que? Coloca as mãos Para trás E aí Nesse momento No foliço Aperta A cobra E aí Apertando a cobra Você está esmagando ela E é uma cobra Que adora foliço As cobras corais Em geral Elas ficam Embaixo do foliço Você esmaga ela E ela vai procurar Um localzinho Para te picar E aí Que está o detalhe Porque Basta uma pelinha Que ela ache E Um pouquinho de peçonha É o suficiente Para afetar O seu sistema linfático E levar a peçonha Para o seu organismo E Te levar a óbito O pior de tudo É que Algumas vezes Você nem sente Que foi mordido Olha que doideira Pois é É a cobra coral E as vezes Você se sente Aí vai dar logo Aquela cara Cara de bêbado Imagina Tu está lá Todo espiritualizado Usou umas paradinhas Esquisitas Que a gente sabe E aí Foi para a mata Descalço Para sentir energia De repente Você é picado Por uma coral Mordido por uma coral Naquela Não dá o bote Verdadeiro Tu sai da mata Com aquela carocha De bêbado Porque é um dos sintomas Afeta o seu sistema nervoso Central Tu fica com a cara De bêbado E aí tu chega Pé da guarda ambiental Para pedir ajuda O cara vai olhar Para você E meu amor Você está chapadão Sai fora daqui Ainda toma Uma chapuletada No meio da fuça E aí acaba Indo a óbito Por conta De não tomar As medidas De precaução A acidentes Antes Então nada De sair por aí Descalço Na natureza Porque você Põe grandes chances De ser picado Por uma serpente Peçonhenta Ser picado Por uma aranha Um escorpião Furar o pé No espinho E um monte De outras coisas Que eu não preciso Nem falar aqui Então beleza Para fechar aqui Esse vídeo Com um registro magnífico Irmão Aê Irmão Esse é isso Aqui do Juracic Cara Sinistro pra caraca Manda pra mim Galera Suiz Fiocruz Butantai CMB Bamba Ciência Família E a Micronus E bimoboca Que cobra bonita Pra caraca Hein Balbúrdia Hahahaha Hahahaha Hahahaha